Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e pra nós o importante é você saber. Bom, e pra honrar o nosso lema, pra honrar aquilo que nós viemos fazer no mundo, hoje nós trazemos pra você mais um episódio muito interessante. Gabriel, por que esse episódio é interessante? Todos os episódios você fala que são interessantes e realmente são interessantes mesmo. Pelo seguinte, algum tempo atrás eu escrevi uma matéria sobre vidraceiros e arquitetos e eu quis demonstrar que muito pelo contrário de que muitos profissionais vidraceiros pensam, os arquitetos não são nossos inimigos, muito pelo contrário, são nossos parceiros, são nossos amigos e uma classe que pode nos trazer muita rentabilidade desde que a gente saiba trabalhar com esse profissional. Então, como não podia deixar de ser, hoje eu trouxe aqui, honradamente, a arquiteta, olha só, ela é arquiteta e também é uma vidraceira Kátia Sujimura. Ela praticamente começou a sua carreira de arquitetura no vidro, né, antes mesmo de se formar uma arquiteta, ela já trabalhava na indústria vidreira e em algum momento ali daquele lugar, né, daquele espaço, o bichinho, o vírus do vidro mordeu ela e até hoje ela nunca mais saiu. Então, hoje nós teremos uma conversa muito interessante, fique muito atento, porque essa conversa é muito importante pra você, olha, é, vamos prestar atenção nos arquitetos e como a gente lida com esse profissional. Então, a Kátia vai nos dar várias dicas de como você fisgar o arquiteto, de como você agradar esse arquiteto, para que esse profissional, de fato, seja um ativo muito importante, que a sua empresa possa vir a ter aí, caso você consiga agradar esse profissional, que como eu disse e repito mais uma vez, é aquele que nós temos que agradar, porque o arquiteto, ele te leva junto. Bom, eu não vou falar mais, vou deixar pra entrevista, então vamos lá. Bom, e vale dizer também, pra você não esquecer aí, que esse nosso episódio, né, aliás, todos os nossos episódios, eles podem ser ouvidos diretamente no site, ou podem ser baixados em MP3, de forma que você possa ouvi-lo aí, trabalhando, dirigindo, ou aonde quer que seja. Então, lembrando também que todas as terças-feiras temos episódios novos, e como você já prestou atenção, você já viu, você já percebeu que você não é bobão, que você não é bobona, você já viu que o que é? Todos os episódios são muito enriquecedores para a nossa classe vidraceira. Eu não gosto muito desse nome, vidraceiro, você sabe disso, eu gosto mais do nome vidreiro, porque vidraceiro fica meio básico, né, fica meio limitado a vidraças. Então, nós somos muito mais do que isso, nós somos profissionais do vidro, e temos que ser muito mais que meros vidraceiros. Então, é isso aí, a rádio veio como mais uma opção de mídia para que você possa, de fato, estar informado, porque, como eu sempre digo, a ignorância é uma praga, e a informação liberta. E outra coisa também que eu não posso deixar de te dizer é o seguinte, aqui não tem panelinha não, certo? Aqui a rádio é do vidraceiro, aqui a rádio é do vidreiro. Então, é o seguinte, de repente você quer participar da rádio, me manda um e-mail. De repente você quer falar de um assunto, me manda um e-mail. De repente você não quer falar sobre esse assunto, você não sabe sobre esse assunto, e gostaria de saber mais sobre determinado assunto pertinente a nós vidreiros, mande para mim um e-mail, mande ideias. Gabriel, gostaria que você falasse sobre o produto tal. Gabriel, gostaria que você entrevistasse o fulano de tal, que está fazendo tal trabalho aqui na minha região. Gabriel, gostaria que você fizesse uma mesa redonda, um debate sobre isso que está acontecendo no mercado. Demorou. É só mandar um e-mail para mim, gabriel.setorvidreiro.com.br, que você já tem um acesso direto à minha pessoa, e a gente vai trocar uma ideia com certeza, porque aqui a rádio é do vidreiro, aqui a rádio é nossa, então nós fazemos a programação, como você sabe, nós não temos patrocinadores, e isso nos dá uma liberdade imensa, porque aqui a gente pode falar o que a gente quiser, de quem a gente quiser, a hora que a gente quiser, ok? Então isso é muito importante, nós somos livres, porque aqui a rádio, ela tem a função de trabalhar em prol do vidraceiro. Quem é o nosso patrão? Você. Você é o meu patrão, ok? Aqui é você que manda, beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Como eu disse, nós temos vários cursos, nós temos várias mídias, seja em matérias escritas no nosso site, seja em vídeos, seja em cursos com vídeo-aulas, temos vários, 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 temos o nosso livro, A Sua Vidra Salinha Está Sendo Roubada, se você não baixou, você pode baixar gratuitamente. Lembrando que no ano de 2015, e nesse início de ano de 2016, nós temos vindo aí, trazendo para o mercado inovações, naquilo que quer dizer sobre o envidraçamento de sacadas, porque desde junho de 2015, a gente lançou um curso chamado Expresso de Envidraçamento de Sacadas, que tinha a intenção de mostrar para você como que funciona esse mercado, que é muito lucrativo, mas que tem alguns detalhes. Então, a intenção do Expresso foi justamente mostrar o fundamento, as informações fundamentais que você precisa ter, se caso você queira entrar nesse mercado, ou se você está nesse mercado para que você se atualize. Depois, o pessoal pediu um curso mais aprofundado, nós lançamos o curso Especialista em Envidraçamento de Sacadas, é um curso muito rico, como eu disse, nós não temos patrocinadores, então, o conteúdo é 41 horas de vídeo-aula direto. Temos os exercícios, você pode fazer o curso online, direto da sua casa, pela internet, e também nós enviamos para você 17 DVDs, que é para que você assista, mesmo se você não tiver internet. Então, você realizou a compra desse produto, você consegue assistir online, ou assistir na sua casa, através dos DVDs. Mas se você quiser realizar ele online, na nossa sala de ensino à distância, você também tem como receber o certificado de conclusão. Por quê? Porque lá na nossa sala de ensino à distância, da IADBOX, lá você é acompanhado por mim, lá eu serei o seu tutor, lá você tem acesso direto a mim, você pode realizar perguntas, lá você faz os exercícios, então, você tem que passar por, realmente, todas as aulas, todo aquele aprendizado. Lembrando que, só de vídeo-aula, nós temos 41 horas, é muito rico com muitos detalhes, e outra, nós não abordamos só como você monta, nós ensinamos você a ter um negócio de envidraçamento de sacada. Por quê? Porque nós abordamos, desde o início da venda, desde antes da venda, como você encontra o seu potencial cliente, como que você vende para esse potencial cliente, como que você formula o preço, isso é muito importante, como que você chega ao preço final do seu produto, como quando você sabe que vale a pena fazer aquela obra, e quando você sabe que não vale a pena, que você tem que cair fora, porque está muito baixo, o preço que você precisa vender, que a concorrência está fazendo, então, assim, até disso, você vai estar por dentro, como que você mede depois que você vendeu, como que você projeta, como que você usina os perfis, como que você cola os vidros aos leitos, como que você faz o transporte, a logística, como que você faz uma relação de materiais, decente para que você não fique tendo retrabalho, nem viajando, gastando gasolina para lá e para cá, por motivos de esquecimento, como que você instala, como que você instala um vão em curva, como que você instala um vão reto, como que você instala um vão em ângulo, e como que você faz a manutenção, lembrando que o mercado de manutenção, de vidraçamento e de sacadas, é um baita de um mercado, que poucos estão explorando, às vezes todo mundo quer só montar, 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 e aí a gente vê as coisas que acontecem no mercado, as cagadas que acontecem, e não tem ninguém fazendo serviço de manutenção, entendeu? Bom, se caso você quiser saber mais, nós temos esse curso, depois nós temos um outro curso gratuito, que é o curso de contrato, para vidraçamento e sacadas, com quatro aulas, onde eu explico ali, cláusula por cláusula do contrato, para que você não se ferre, a palavra certa é essa, para que você não se dê mal nas suas vendas, para que você saiba documentar a sua venda, né? Então, eu exponho para você em quatro aulas, todas as cláusulas, e na quarta aula, eu disponibilizo para você, gratuitamente, esse modelo de contrato, então se hoje você tem problema com o contrato, você não terá mais, mesmo que você não trabalhe com o vidraçamento e sacadas, assista esse curso, porque ele é gratuito, com quatro aulas, e no final eu te forneço o contrato, esse contrato você consegue adaptar, para qualquer sistema de vidro temperado, de vidro laminado, de fachada, é muito fácil de ser adaptado, então eu ensino até como você faz isso no curso, depois também, nós temos um outro curso gratuito, que é, as melhores formas de ganhar dinheiro com o vidraçamento e sacadas, como eu acabei de dizer, você tem por exemplo, o mercado de manutenções, que é um mercado muito grande, que quase ninguém está explorando, você tem outros mercados, então lá eu mostro, mais de 10 opções, que você tem para você, ganhar dinheiro com o vidraçamento e sacadas, de repente você está duro hoje, está sem dinheiro, está quebrado, você consegue trabalhar com o vidraçamento e sacadas, e você consegue ganhar dinheiro com o vidraçamento e sacadas, como? Assiste o curso que eu te explico, de repente você está com dinheiro sobrando, sei lá, pintou um dinheirinho aí, não sabe onde vai investir, assiste o curso que de repente é a sua cara, então assim, o que eu falo nesse curso, independente da situação que você está hoje, você consegue de fato, realizar aí, um bom trabalho com o vidraçamento e sacadas, e ter lucro hoje, com a sua situação hoje, independente de como você está, e é gratuito também, ok? Então, olha aí, conhecimento, liberta, tá? E, principalmente, quando o conhecimento vem de forma fácil, gratuita, e que você pode aí acessar, vamos lá então, larga de preguiça, vamos com tudo, vamos estudar, porque o nosso mercado não é bagunça, nós estamos cansados de vidraceiro meia boca, entendeu? Então vamos lá, é isso aí, vamos com tudo, então vamos lá para a entrevista, vamos lá. Bom, então estamos aqui hoje, com a ilustre presença, diferente, uma presença muito peculiar, que é de uma profissional arquiteta, mas que tem o vidro na veia, porque ela também é proprietária de uma vidraçaria, então, nada melhor para nós, do que uma arquiteta vidraceira, para poder explicar para a gente, como funcionam essas duas mentes, que muitas vezes são tão diferentes, mas que precisam trabalhar aí, em união, em conexão, então, a arquiteta Kátia, fique à vontade, seja bem-vinda. Oi, boa noite Gabriel, como a gente conversou, bom né, eu sou arquiteta por formação, há 15 anos, mas há 15 anos também, eu sou especializada em vidros, e eu já trabalhei com arquitetos, desde o comecinho da minha carreira, enfim, que eu comecei a trabalhar na indústria, eu sou salvadora de vidros, na Santa Marina Litagem, depois trabalhei na indústria de base, há 15 anos eu tenho a minha própria empresa, que é uma vidraçaria, e sempre o arquiteto esteve presente, sempre em contato com o arquiteto, que tem uma mente peculiar, como você mesmo disse, mas é um profissional que a gente sempre, é importante a gente ter um bom relacionamento com o arquiteto, eu acho que às vezes é difícil, é meio truncada a relação, mas é sempre traz um salto positivo, tanto para o vidraceiro, como para o arquiteto, quando a gente consegue alinhar alguns pontos, e trabalhar em conjunto, o resultado final é sempre muito bom, quando você tem um projeto com o arquiteto por trás, porque ele traz novidades, ele é ousado, ele quer algo diferente do todo, e isso faz com que a gente vidraceiro, saia do trivial, e a gente ouse mais, e busque mais inovações, enfim, é sempre positivo essa relação. Em 2014, eu produzi um vídeo, falando justamente sobre essa dificuldade, que o vidraceiro muitas vezes, tente trabalhar com arquiteto, e vice-versa, porque é bem isso que você falou, a ideia é que quando esses dois profissionais, eles trabalham, trabalham em união ali na obra, sai muita coisa interessante, sai muita coisa bonita, e ambos são bem sucedidos, tanto o arquiteto como o profissional, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse profissional, sobre as características desse profissional, o vidraceiro também como profissional, e também o cliente final, que vai receber essa obra de arte, entre aspas, e a sociedade como um todo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, é que você explicasse um pouco, quem é o arquiteto, quais as características do arquiteto, quais são os sonhos, as expectativas, o que ele procura na obra? Certo. Bom, a formação do arquiteto é diferente do engenheiro civil, por exemplo. O arquiteto, ele recebe uma formação, em que ele busca, através do seu projeto, que ele considera uma obra de arte, atender a todas as necessidades do ser humano, que vai ocupar aquele espaço, incluindo a questão de estética, de harmonia, de luminosidade, de bem-estar. Então, não é só um espaço fechado, que vai atender a uma função, ele tem todo um objetivo, de ser um espaço, em que ele conviva bem, com bem-estar, com conforto. Por isso que os arquitetos, eles, quando criam um projeto, eles vão buscar algo diferente, inovador, que dê uma sensação de beleza, também, que traga todos esses pontos, que a gente comentou. O arquiteto, ele é um profissional generalista, quando ele se forma na faculdade, ele não tem muitas aulas, um estudo mais a fundo do vidro, assim como de outros materiais, ele precisa saber de tudo um pouco. E por isso, muitas vezes, ele traz ali a ideia, de que ele quer uma paredona gigante, de vidro, com portas de correr, sem nenhum trilho, segurando, né? Como que vai segurar o vidro? Não, eu quero uma porta de correr, eu só quero ver o vidro. E essa porta tem, três metros de altura, por quatro metros de largura. Mas não dá para fazer isso. Enfim, esse diálogo é importante. O arquiteto, ele sonha com isso. Muitas vezes, a falha é por causa das próprias universidades, a questão da formação, não ser muito especializada também, né? É um ponto fraco do arquiteto, mas o lado positivo é que ele traz inovação. Ele vai buscar em mostros de arquitetura, ou em arquitetura lá de fora, ele se inspira em algo realmente diferente, e traz o desafio para o vidraceiro. E o vidraceiro, eu acho que é difícil, realmente, eu digo que o relacionamento, às vezes, é meio truncado, porque eu sei que arquitetos, às vezes, não aceitam muito a sugestão de alterar o projeto. Mas, na medida do possível, acho que conversando, a ideia é chegar no meio termo, em que o projeto tem a harmonia, não puja muito da ideia inicial, do conceito que o arquiteto tem naquele projeto, mas conseguir fazer de uma maneira que seja segura, dentro das normas técnicas, é aí que está o desafio para o vidraceiro. E, com certeza, o vidraceiro, saindo um pouquinho da zona de conforto dele, tentando atender a essas questões do arquiteto, vai ganhar bastante também, como profissional e como experiência. Acho que a palavra que mais me chamou a atenção é que o arquiteto, ele se considera como se fosse um artista. Cada obra que ele projeta, que ele executa, é uma obra de arte que vai para o seu portfólio, nesse caso. Com certeza, o arquiteto, ele se considera um artista que vai fazer uma obra de arte. E, como você mesmo disse, em uma outra matéria, o vidraceiro é um pincel, não é isso? Exato. Ele é uma ferramenta, né? Acaba sendo uma ferramenta para poder viabilizar a obra de arte do arquiteto. É isso mesmo. Eu acho que essa é uma boa definição. Eu acho interessante, porque quando a gente se vê, vamos supor, se o próprio vidraceiro também deixar um pouco de lado esse preconceito também que tem do arquiteto, porque, assim, existem dois diálogos muito diferentes que até saiu algum tempo atrás na revista, se não me engano, foi, acho que foi o Vidro Plano, que saiu que arquitetos são de Vênus e vidraceiros são de Marte. A revista foi lá e entrevistou vários arquitetos e entrevistou também vários vidraceiros. E os argumentos eram muito parecidos. Uma grande parte dos arquitetos falavam que os vidraceiros eram muito limitados, tinham uma cabeça muito fechada e que ficavam na zona de conforto, que foi justamente a palavra que você utilizou. E os vidraceiros falam que os arquitetos são malucos, que os arquitetos querem fazer coisas que não tem como condições de fazer. Eu acho que realmente é tentar achar o meio termo. Nós também trabalhamos com diversos arquitetos aqui na nossa empresa, na minha vidracearia, e com certeza as obras mais bonitas, as que dão mais orgulho de mostrar, divulgar para os outros clientes são aquelas em que há arquitetos envolvidos. Por que a gente sai da zona de conforto, começa a botar a cabeça para funcionar, o que eu vou fazer para tentar atender, enfim, e afinal, a ideia é uma luta do arquiteto acaba virando uma obra de arte, que a gente contribui e dá muito orgulho em poder participar disso. E do outro lado também, Gabriel, que eu gostaria de comentar, é que o arquiteto também é importante para a vidracearia, para o negócio, porque ele se torna um braço de vendas, ele é um vendedor, um divulgador do seu trabalho. Um arquiteto satisfeito com o trabalho, ele sempre vai chamar aquela vidracearia para fazer outros trabalhos, e hoje em dia, mais do que nunca, isso tudo é muito importante para a gente ter um cliente satisfeito que vai levar a gente para conhecer outras obras e mostrar, apresentar o trabalho. Então, não só esse lado do desafio, mas o lado comercial mesmo da coisa, o arquiteto é muito importante para as vidracearias. Sabe, Cátia, eu trabalhei muito tempo com vidro, na rua mesmo, fazendo instalações, e por muito tempo eu fui montador só. E como montador, eu confesso que eu era um pouco limitado nessas questões de design e tal, eu apenas fazia o que era prático, o que era mais fácil para mim, como geralmente acontece com os montadores. E aí, eu passei de fase, no caso, eu virei projetista, e aí eu comecei a acompanhar as obras mais de perto, porque na pessoa do montador, eu apenas executava um projeto já idealizado, então não tinha muito que, assim, entre aspas, dá muito pitaco naquele projeto. Quando eu passei a ser projetista, eu tive que participar praticamente um pouco da execução do próprio projeto em si, então ajudar mesmo o arquiteto a desenvolver o projeto, a ver que tipo de ferramenta a gente poderia utilizar, que tipo de trilho, qual tipo de sistema e tal. E uma cena que me marcou muito, eu comecei a entender um pouco mais do arquiteto, foi de uma arquiteta daqui mesmo na região, ela estava bem no comecinho, eu me lembro que ela tinha acabado de se formar arquiteta, e ela tinha pegado uma obra de um milionário aqui, porque aqui próximo na nossa região tem uma represa, que é a represa de Guararema, então tem muitos milionários de São Paulo que fazem ali algumas casas na beira da represa, para andar jet ski e tal. Então ela estava fazendo a casa desse milionário, o cara acha que era um banqueiro, e eu presenciei uma discussão entre o dono da obra e essa arquiteta, porque tudo começou com um corrimão, ela queria que tivesse um guarda-corpo inteiriço, ele era redondo na época, na época nós tínhamos poucos recursos aqui de calandragem de alumínio, então ficava um pouco inviável fazer aquele sistema, a não ser que o proprietário pagasse o triplo do que ele estava pensando em pagar, então a gente falou, dá para fazer, só que você vai ter que pagar o triplo, mas a arquiteta queria que o corrimão fosse redondo, e o proprietário queria que ele fosse dividido em pequenas partes para poder fazer a curva. o X da questão foi quando a arquiteta praticamente, ela falou o seguinte para ele, falou assim, é o seguinte, se você fizer esse negócio feio na minha obra, eu tiro a minha placa de frente da sua obra, aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas o cara é dono da obra, aí eu fiquei assim, porque na época eu era novinho, eu fiquei, eu fiquei com um conflito muito grande na minha cabeça, eu falei, poxa, o dono da obra não é dono da obra, a arquiteta é uma funcionária e manda mais na obra do que o próprio dono da obra, então assim, depois que eu fui entender que na verdade a obra em si, o projeto em si também, tem até alguns casos que o arquiteto ele pode até utilizar como direitos autorais, então dessa discussão em diante eu comecei a entender mais sobre o arquiteto, que realmente o arquiteto ele se considera como um artista e quando aquele proprietário ele quis modificar o projeto, ela estava disposta a tirar a placa dela, eu fiquei pensando, mas o que tem a ver se ela tirar a placa, né? Então assim, porque ela não queria que entre aspas, aquela obra ficasse feia e depois se alguma outra pessoa, algum cliente ou até algum outro colega arquiteto vesse a obra dela, falasse, nossa, quem fez essa obra foi a arquiteta tal, então ela falou que ela se recusava a deixar a placa dela na obra se ele insistisse em fazer aquele negócio feio lá. verdade, existe essa questão um pouquinho do ego do artista, assim, eu entendo que isso é mais aguçado e alguns profissionais e outros vemos, mas existe sim e é isso que é uma das partes que eu digo que é meio truncada a relação com o arquiteto, né? Mas eu penso o seguinte, a gente sempre tem como argumentar tecnicamente para o arquiteto que às vezes aquilo que ele está imaginando é inviável ou difícil ou impossível. Quando a gente busca informações através das normas técnicas ou a gente tem informações de capacidade das ferragens ou do próprio vidro, enfim, se a gente tiver embasamento técnico para argumentar com os arquitetos, a conversa muda um pouquinho, muda às vezes até bastante. A gente consegue fazer alterações para que ele se torne um projeto viável, partível e seguro. Eu acho que a questão é a gente conseguir ter essas informações e mostrar para ele. A norma diz isso, o cálculo diz isso, a ferragem suporta até tantos quilos. Se a gente utilizar essa ferragem ou o vidro nessas dimensões ou prender dessa maneira, vai estar em desacordo com a norma técnica. Você, então, assume a responsabilidade e faz um documento para mim de que você está ciente de que isso está fora das normas técnicas. Aí o profissional vai olhar com outros olhos, o funcionário que eu digo, o arquiteto, ele vai olhar o vidraceiro com outros olhos e eu acho que ele vai tentar achar um meio termo nesse momento também. Do que simplesmente criticar, dizendo que não há boa vontade por parte do vidraceiro em fazer aquilo que ele deseja realizar. Eu acho que a argumentação técnica é sempre essencial. Na verdade, eu te pedi para esse começo para que você falasse quem é o arquiteto, tentasse esclarecer um pouco a personalidade do arquiteto, porque eu, particularmente, depois que eu entendi como funcionava, eu praticamente não tive mais dificuldade em lidar com arquitetos. Por exemplo, nós trabalhávamos com um arquiteto muito famoso no Guarujá e era muito difícil de lidar com ele. Nós tínhamos muitos problemas com ele porque ele ficava, ele era um cara muito firme nas questões que ele tinha lá e ele acompanhava a obra muito de perto. Então, se um montador estivesse fazendo alguma coisa que ele não estava de acordo, ele já xingava, ele brigava, ele era meio bravo o homem lá, sabe? E um dia, já estava assim, já estava no impasse e eu falei para ele, eu falei, cara, essa sua casa é casa de revista. Ele estava todo bravo, sabe? Ele estava todo bravão. Aí na hora que eu falei para ele, o semblante dele mudou. Ele falou assim, como assim, Gabriel? Eu falei, meu, eu vejo muitas casas que não chegam nem aos pés dessa aqui na revista. Por que a sua casa não sai na revista? E aí ele se desmanchou, sabe, Cátia? Ele se desmanchou e falou assim, ah, Gabriel, por que isso aí, cara? Eu já mandei carta, já mandei e-mail para as pessoas, mas parece que tem esquema lá na revista e tal, assim, foi o que ele me falou. Mas depois que eu falei para ele que a casa dele era uma casa de revista, ele se abriu mais comigo, ele passou a confiar mais em mim e ele entendeu que na verdade eu sabia o que ele queria. E depois desse tempo para até então, todas as vezes que ele ia projetar alguma coisa que relacionava ao vidro, ele sempre me chamava. Então assim, eu praticamente eu atuava ajudando ele a projetar as obras dele. Assim, sempre ele falava, Gabriel, eu quero isso. Como que a gente pode fazer para viabilizar isso? Então acho que essa parte também falta um pouco no vidraceiro, que é essa boa vontade dele sentar no projeto com o arquiteto e o arquiteto ter essa confiança no vidraceiro. Mas eu sempre falo isso nos nossos cursos que hoje o NUM tem mais como ser vidraceiro tirador de pedido, como era antigamente. O vidraceiro colocava a janelinha lá. Hoje em dia o mercado já se fechou para esse tipo de vidraceiro. Hoje em dia o vidraceiro tem que ser consultor. Com certeza. Conta plenamente. e tem que ser conciliar dentro da parte do projeto. Se for possível ajudar desde o começo o arquiteto a fazer o projeto já factível. Desde o começo. Com certeza. Isso vai ser importante também para o próprio arquiteto poder contar com o profissional. Sempre que tiver óbvio ele vai levar junto. Ele ajuda nas vendas da empresa também. Aproveitando vou te fazer uma pergunta. Qual é a matéria que o arquiteto mais estuda na faculdade? As matérias que são mais batidas mesmo que ele estuda sempre? Então, olha eu estudei na Universidade de São Paulo a USP que tem uma formação um pouco mais voltada para o lado humano. Então é diferente por exemplo de algumas faculdades por exemplo a McKinsey McKinsey é mais voltada para cálculo e tudo mais e projeta efetivamente. Então depende um pouquinho de cada universidade mas no meu caso específico lá nós tínhamos muitas aulas de história da arte história da arquitetura projetos de paisagismo comunicação visual então assim muitas aulas para formar um profissional generalista de uma visão mais ampla como eles dizem mas ao mesmo tempo faltava a parte técnica né e tem outras faculdades que não elas conseguem dar um pouquinho mais de matéria de embasamento técnico com a matéria tecnologia dos materiais por exemplo mas no geral é muito pouco em termos de vidro a faculdade foram cinco anos de período integral eu tive duas aulas de vidro mas duas aulas que falaram rapidamente não é que foram duas aulas inteiras duas aulas foram citados os tipos de vidro para você ver que realmente pode ser só pode ser uma falha também da faculdade mas também são muitos materiais né o arquiteto tem que saber do aço tem que saber do aluíno tem que saber do policarbonato tem que saber da madeira enfim é só realmente para ele saber que existe o material e quando ele precisa de ajuda ele tem que contar com o especialista que são os vidraceiros né então não estou não estava errado então no que eu pensei de que realmente o vidraceiro ele tem que ser um consultor porque ele é o cara que vai praticamente não vou dizer ensinar porque vai soar mal mas ele é o cara que vai realmente auxiliar o arquiteto ali nas falhas técnicas que ele possa vir a ter aí na questão do vidro como você disse teve duas aulas de vidro né o vidro é muito amplo são muitas técnicas muitos sistemas muitas normas então assim nós temos que ser especialistas para que a gente possa até mesmo fidelizar o arquiteto então assim isso é a minha maneira particular de pensar se você mostra para o arquiteto que você é técnico que você sabe fazer dificilmente esse arquiteto vai te trocar por um cara que faça mais barato mas que ele sabe que o cara não tem técnica exatamente eu acho que ele vai confiar em você e vai te levar para qualquer outra obra junto com certeza eu acho que conhecimento é mostrar conhecimento mostrar responsabilidade nas construções mostrar o que é seguro e o que não é mostrar que existe essa preocupação toda desde o projeto a execução com segurança e com viabilidade técnica o vidraceiro conquista o arquiteto e daí com certeza ele vai ser o consultor de todas as obras primas que esse arquiteto vier a fazer ah Cátia só para terminar o que eu comecei com a arquiteta nova hoje ela já não é mais uma arquiteta nova muito pelo contrário ela é uma arquiteta bem conceituada aqui no Vale do Paraíba e hoje ela só faz obras tops sabe ela virou uma top model da arquitetura aqui então assim a coisa que tem hoje eu vejo ela eu sempre me lembro sempre que eu vejo ela ainda hoje eu me lembro daquele dia ela novinha brigando com o dono da obra mas ela já sabia o que ela queria ser quando crescesse ela já tinha uma noção não, eu não vou aceitar esse negócio feio na minha obra porque eu assim, ela não falou isso mas hoje eu vejo que ela realmente ela foi galgando espaços e hoje ela é uma das arquitetas mais requisitadas aqui do Vale porque ela realmente faz umas obras assim muito inovadoras ela é fera ficou uma ótima arquiteta gostaria que você falasse com a gente qual é a maior dificuldade do profissional arquiteto não só com vidro mas assim vamos supor que você estivesse falando para arquitetos agora arquitetos que as pessoas que estão querendo fazer um curso de uma faculdade de arquitetura qual é a maior dificuldade que esse profissional encontra no seu dia a dia? para o profissional arquiteto eu acredito que o existe ainda não existe uma valorização do profissional arquiteto como deveria ser como deveria existir realmente ele a função do arquiteto a formação dele é para criar ambientes mas que que tem que tragam bem-estar tragam beleza tragam conforto não só físico mas também mental enfim tem todo esse lado e às vezes muita gente acha que não é tão necessário ou é besteira enfim existe esse lado também da não valorização do profissional arquiteto então eu acho que a dificuldade maior é do profissional que acaba de se formar e claro não tem experiência dele conseguir mostrar os conceitos o que ele tem na mente assim como o arquiteto que você comentou perfeito né para conseguir tentar o dono da obra e tudo mais a pessoa tem que ter muita convicção daquilo que ela acredita eu acho que o começo de tudo é sempre muito difícil pela falta de valorização do profissional arquiteto mas a médio e longo prazo é que o arquiteto consegue realmente se consolidar né e existem assim prêmios eu já vi que tem algumas premiações que tentam fazer isso que você está falando valorizar mais o arquiteto existem bastante premiações ou são poucas existem sim existem muitas premiações né que normalmente fabricantes fornecedores de móveis de vidros de ferragens enfim fabricantes de diversas diversos materiais de revestimentos de banheiras enfim eles fazem uma premiação para os arquitetos que se destacam por projetos inovadores isso acaba sendo uma forma de divulgar o trabalho desse arquiteto é uma assim um um trampolim aí vamos dizer assim para uma exposição maior e para ele conseguir um trabalho uma visibilidade maior é bacana tem surgido e sim claro sempre é bom ter mais né mas tem alguns trabalhos algumas mostras assim premia os arquitetos e no caso né como a gente já falou se o vidraceiro for um parceiro desse arquiteto conforme esse arquiteto vai sendo premiado e vai sendo reconhecida a grande tendência que esse arquiteto vá levando esse vidraceiro também junto com ele né no sucesso junto com ele com certeza com certeza né você poderia dizer eu atendo todas as obras que o arquiteto X que é o super arquiteto Don 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 faz eu faço todas as obras dele porque ele é no meu trabalho com certeza isso daí vale muito né bom Cátia agora você já falou bastante como arquiteto agora eu quero que você fale como vidraceira você já deu até alguns certos toques aí dessa pergunta que eu vou te fazer que a pergunta é a seguinte qual é a dificuldade no relacionamento entre profissional arquiteto e profissional vidraceiro você já falou um pouco sobre isso mas assim se você tivesse que pautar sei lá três dificuldades qual é a maior dificuldade entre para que esses dois profissionais se entendam melhor eu lembro do ponto de vista do vidraceiro né ponto de vista é justamente o que a gente já falou lidar com o erro exacerbado do arquiteto que não permite muitas vezes que você opine que você sugira alterações mas isso eu acho que a gente consegue com jeitinho e com informações técnicas consegue contornar algumas coisas enfim eu acho que a maior dificuldade é essa é a comunicação como está tudo na vida acho que a comunicação é a dificuldade mas ao mesmo tempo é o caminho de ter um bom relacionamento acho que agora você falou tudo não você já tinha falado tudo antes mas agora eu não tinha pensado nisso quer dizer a comunicação porque como eu te falei quando eu falei para esse arquiteto que era meu cliente que eu queria ver a casa dele na revista eu abri eu acredito que eu abri ali uma comunicação mais próxima com ele falei cara eu quero que essa casa vá para a revista então assim ali a comunicação aconteceu de uma maneira mais interessante porque o que você falou é muito legal porque envolve o ego e se eu chegar também com o meu ego lá de sabidão no caso impor algo para o arquiteto talvez mesmo eu estando certo mesmo eu estando embasado nas normas pela questão do ego talvez ele fique mais resistente então mesmo eu estando certo naquilo que eu estou falando eu também tenho que ter uma comunicação apropriada para aquele momento então eu tenho que ser no caso o vidraceiro mesmo humilde né e falar com um jeitinho como um profissional que está aqui tentando ajudar o seu cliente sim com certeza e se ajudar sempre né porque quando você trabalha numa obra você está com um arquiteto e pode ser que alguma coisa dê errado é às vezes a gente não pode também deixar é um acusar o outro né mas o arquiteto que mandou fazer assim enfim não pode ser um jogo de empurra pelo contrário o arquiteto e o vidraceiro tem que ser parceiros para conseguir entregar o melhor possível para aquele cliente final né e depois conseguir fazer um trabalho a médio e longo prazo com outras obras então esse trabalho de os dois se ajudarem se alguma coisa deu errado e às vezes a gente sabe disso obra é obra né não pode nunca ter esse jogo de empurra as coisas tem que se ajudar uma das grandes discussões que nós temos aqui é que muitas vezes o vidraceiro acha que estudar não é importante muitos dos vidraceiros principalmente os mais antigos hoje nós temos aí uma uma nova uma nova leva de vidraceiros mais novos né mais com outra cabeça já com um lado mais voltado para a tecnologia então a gente tem até uma certa uma certa facilidade em explicar isso para os mais novos mas para os mais antigos a gente ainda tem essa resistência de o cara falar ó Gabel eu trabalho há 30 anos assim cara eu não vou estudar entendeu eu estou bem assim então então um cara desse para poder lidar com arquiteto com certeza esse é o cara que vai ter muita dificuldade porque se ele não quer estudar se ele não tem novidade para passar se ele não sabe conversar vai ser difícil né certeza esse é o caminho mais difícil mesmo esse profissional que é resistente a mudança dificilmente vai ter um bom relacionamento com arquiteto não precisa para ter relacionamento a médio e longo prazo com arquiteto é preciso estar antenado saber ser curioso também né porque entender se ele falar alguma coisa você viu aquela obra tal na Inglaterra mesmo que você não souber você tem que ser curioso no ponto de depois numa horinha vai lá dar uma olhada na foto e tenta entender o que ele está imaginando então o profissional que é mais versátil e que usa as tecnologias a favor dele para aprender para correr atrás de informações novas para ver cursos online para ver qualquer tipo de informação hoje em dia está tão fácil conseguir essas informações né então o profissional que corre atrás com certeza ele vai sair lá na frente em relação aos que são mais resistentes e também conforme a gente vai consumindo esse tipo de informação porque a gente tem a tendência sempre de se parecer muito com aquilo que a gente consome principalmente com as informações então a gente consumindo essas informações de arquitetura até mesmo as palavras o linguajar ele vai ser bem semelhante àquilo que o arquiteto está acostumado por exemplo eu gosto muito de assistir um canal que passa no Globosat acho que é o Arquitetura Verde e também tem um canal que é Estúdio 1 se não me engano que sempre está falando sobre a vida do arquiteto mas o Arquitetura Verde ele é tão interessante porque o arquiteto ele mostra a obra acabada né então já aparece a obra terminada e ele começa a explicar qual foi a concepção do projeto por que que aquilo está assim qual que era a ideia inicial do projeto porque assim a ideia praticamente é sempre obras sustentáveis né obras que tem a ver com sustentabilidade ecologia e tal mas eles começam a mostrar e aí você começa a perceber que é um profissional também que teve que estudar muito né que muitas vezes teve uma dificuldade em uma questãozinha pequena e aí teve que estudar e correr atrás e ajuda também do profissional então quando a gente procura essas fontes de informação é importante para o vidraceiro porque eu sempre falo o vidraceiro não pode viver só de vidros né se souber de vidro já está bom porque tem um vidraceiro que fala a verdade que nem de vidro sabe mas se souber só de vidro também fica limitado porque a gente aplica o vidro nas construções para a sociedade então se você não souber por exemplo de algumas questões de urbanismo de por exemplo eu fico louco da vida quando eu muitas vezes falava com o engenheiro falava assim engenheiro faz a porta um pouquinho mais larga porque aqui vai entrar cadeirante e o cara que é engenheiro o cara que deveria me ensinar muitas vezes o cara não está prestando atenção nessas questões mas eu estava prestando atenção e muitas vezes o cara fala é verdade sabe vamos deixar a porta não custa deixar a porta um pouquinho mais larga então assim banheiro por exemplo mas e o banheiro do deficiente então são todas questões que não tem muito a ver com vidro com outras questões então quando a gente vai ampliando nosso leque de informações a gente começa a entender mais como funciona a construção e a arquitetura em si com certeza e é fantástico você poder cada vez mais aprender como vidraceira eu como vidraceira aprendo muito da arquitetura e eu como arquiteta aprendo cada vez mais o vidro é incrível como a gente sempre tem coisas para aprender cada obra com certeza a gente aprende todo dia a gente tem coisa nova para aprender e é só a gente manter o olhar e o coração aberto para novidades é coração aberto mente aberta está estudando bastante e é tão gostoso quando você chega e essa palavra que você utilizou sobre comunicação quando você já logo de cara você consegue estabelecer uma comunicação com o profissional é tão legal quando a gente fala aquilo que o outro entende e quando o outro fala aquilo que a gente entende porque a ignorância é uma praga às vezes o cara está falando algumas linguagens que você não conhece e você fica ali olhando para ele mas você não sabe do que ele está falando mas o que faltou também se interessar pelo outro a gente como o profissional como fornecedor ele tem que se interessar pelo seu cliente ele tem que se interessar pela vida do cliente pelo trabalho do cliente para que ele consiga dentro da sua gama de produtos achar o melhor produto para aquele cliente para aquela necessidade em si eu acho muito pobre no caso quando a gente tem lá dois três produtos e tenta encaixar aquele produto do jeito que a gente está acostumado a fazer em qualquer cliente as pessoas são individuais cada ser humano é único e agora como você também falou que cada obra de um arquiteto é uma obra de arte com certeza vai ser única ele nunca vai fazer vai replicar aquele projeto em vários lugares ele vai fazer aquele ali na próxima obra ele vai fazer de um jeito diferente sempre inovando sempre melhorando sempre ousando mais então tem essa questão também da gente estabelecer é ser redundante mas estabelecer uma comunicação adequada acho que esse é o segredo com certeza a comunicação é tudo Bom, arquiteta Kátia arquiteta vidraceira Kátia você falou que já já trabalhou em algumas empresas vidreiras e você também me falou que está com uns projetos novos aí de umas indústrias novas aqui no Brasil você quer falar um pouco sobre isso? Bom, assim como eu sou a proprietária junto com a minha família da empresa Universo Vitro que é uma vidraçaria e além desse trabalho com o Universo Vitro nós somos consultoras também do vidro antibactéria da AGC nós somos responsáveis pela divulgação desse produto por toda a assessoria no sentido técnico enfim o que for necessário de informações sobre esse produto que foi lançado aqui no Brasil em agosto do ano passado ele é um vidro que ele mata elimina 99,9% das bactérias da superfície do vidro então ele é um vidro que é altamente recomendado para locais onde você precisa de uma alta higiene como hospitais consultórios enfim todo local em que é necessário mais higiene onde é difícil ter uma limpeza constante com produtos bactericidas é um produto inovador com uma tecnologia atenteada pela AGC na Europa recebeu vários prêmios no mundo todo e aqui no Brasil teve esse lançamento desse produto para arquitetura hospitalar principalmente mas também pode ser utilizado em indústria de alimentos restaurantes todos os locais onde se necessita de maior higiene é fantástico realmente o produto e nós somos consultoras desse produto também então falando um pouquinho do nosso trabalho é isso a gente atua nesse setor também então a sua empresa também presta consultoria para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o vidro antibactéria da AGC exato eu tenho uma outra empresa de consultoria além da vidroissaria ah legal vamos entrar nesse assunto mas você falou também que anteriormente você trabalhou 15 anos aonde? eu comecei a trabalhar com vidro na antiga Santa Marina Vitrage que era do grupo São Ruban na época fazia o processamento de vidros eu comecei como estagiária de arquitetura na área técnica ajudando na especificação então fazia o trabalho com os arquitetos para ajudar na especificação correta de vidros de fachada vidros enfim para qualquer tipo de aplicação eu trabalhava nesse setor e depois comecei a trabalhar no grupo São Ruban também na área na São Ruban Glass onde eu trabalhei na área de marketing que era um pouquinho da área técnica também então fui responsável pela área de marketing por alguns anos lá na da São Ruban Glass onde também fazia um trabalho voltado para divulgação promoção técnica do produto tanto para arquitetos engenheiros construtoras mas principalmente nesse caso para indústrias distribuidoras processadores enfim e depois eu mudei para o outro elo da cadeia fui para outra ponta de lá que é o lado da vidraçaria porque eu tinha esse desejo esse sonho de ter um negócio próprio em família em que a gente pudesse entregar o produto final instalado eu sempre vi o vidro lá na esteira no cavalete em cima do caminhão e eu tinha esse desejo de ter o vidro instalado colocado dentro das obras e aí também usar um pouquinho do lado o arquiteto de conseguir realizar concretizar a obra então foi quando nós decidimos montar a nossa empresa que é o Universo Vidro e aí nós estamos há cinco anos então na verdade se você estagiava já na empresa então isso quer dizer que antes de você se tornar arquiteta você já trabalhava com vidro exatamente trabalhava com vidro antes de trabalhar no estádio da Santa Marina eu cheguei a trabalhar em dois escritórios de arquitetura como estagiária também mas eu confesso pra você que eu me identifiquei muito mais com vidro do que com o projeto de arquitetura propriamente disse eu me apaixonei pelo vidro Kátia o vidro ele tem um negócio não sei o que os caras põem no vidro que depois que gruda na veia mesmo da gente não sai nunca mais nunca mais você se livra disso meu Deus do céu aí tá bom que bom realmente assim agora a gente vai lançar uma próxima entrevista já na semana que vem que é orgulho de ser vidreiro a gente quer captar vários vidraceiros que estão espalhados por esse Brasilzão afora aí e quer chamar eles pra que a gente possa vir trocar uma ideia pra que eles possam expor também essas obras e falar do orgulho que tem realmente de trabalhar com esse material porque a gente tá tentando também fazer justamente isso que você falou dos arquitetos que a nossa a nossa categoria também seja reconhecida sabe a gente pensa que o vidro hoje ele é muito marginalizado muitas vezes eu falo pras pessoas que eu sou vidraceiro as pessoas dão uma olhada assim de cima e embaixo mas vidraceiro né então assim não sabem das coisas que a gente faz eu não gosto muito da palavra vidraceiro vou ser sincero porque o que nós fazemos no nosso dia a dia é muito mais que trabalhar com vidros né às vezes você tem que ser um pouco de arquiteto um pouco de decorador um pouco de encanador um pouco de pedreiro né então você tem que ser um pouco de tudo pra trabalhar com vidro marceneiro quantas coisas a gente não faz molde por exemplo né quantos moldes a gente não tem que fazer trabalhar com madeira então o vidraceiro a gente quer de uma forma valorizar o vidraceiro bom mas então agora falando do vidro antibactéria eu acho esse vidro espetacular mas em 2014 eu liguei na AGC e o cara na época que me atendeu era um período também que o pessoal estava entrando de férias era bem final de ano ele falou que o vidro da AGC esse vidro antibactéria ainda não tinha demanda pra atuar no Brasil como que como que está isso hoje no Brasil Kátia ele já está disponível em alguns distribuidores sim tá ele já está disponível no Brasil e a arquitetura hospitalar é claro que o momento atual do Brasil é complicado pra todos os setores da construção civil inclusive pro setor da arquitetura hospitalar que veio numa crescente nos últimos anos mas como todos os setores ele está sentindo essa retração de investimentos né então hoje nesse momento não é o melhor momento de todos os últimos momentos pra qualquer tipo de investimento diferente do que tenha sido programado mas ele está disponível sim e tem algumas obras que já estão então ele está disponível nos distribuidores já tem algumas obras que estão solicitando esse produto sim nossa eu acho eu sinceramente eu assim eu nunca tive a oportunidade de pegar um vidro desse na minha mão nem que seja uma pequena amostra eu ainda não tive uma oportunidade mas eu até andei escrevendo algumas coisas que eu andei pesquisando sobre esse vidro que até a gente conversou isso fora do ar que ele tinha o nome de vidro antibacteriano na minha matéria eu coloquei antibacteriano e você falou que ele mudou pra vidro antibactéria porque tem um termo aí aproveita e fala do termo porque ele mudou também de nome aqui no Brasil na verdade o termo antibacteriano para os profissionais da área da saúde ele significa que ele evita a proliferação de bactérias ao pé da letra é isso e a palavra correta mais adequada seria vidro bactericida que mata elimina uma ação mais ativa contra as bactérias que é o que o vidro faz ele não só evita a proliferação das bactérias mas ele mata as bactérias que estiverem lá no vidro em 24 horas 99,1% delas vão ser exterminadas então ele tem uma ação ativa para matar as bactérias então se a gente usando esse termo antibacteriano para os profissionais da saúde eles vão entender que o vidro ele faz menos do que realmente ele faz porque na verdade ele mata as bactérias então por isso nós trocamos o nome justamente para que ele tivesse gerasse essa dúvida mesmo ele é antibactéria então fica mais amplo ele é antibactéria porque elimina as bactérias não é só antibactéria ou antibacteriano ele é antibactéria ele é bactericida e por que ele não colocou o vidro bactericida? vamos lá é porque tem toda uma questão de domiclatura logomarca AB então tem que ter uma certa harmonia com o que é lá fora lá fora é o vidro AB justamente porque ele é usado essa sigla então nós tentamos manter essa mesma linguagem e não ficar muito diferente do nome antibacteriano porque o bactericida ele já o nome já foge bastante do nome que as pessoas estavam acostumadas né então tentamos um intermediário aí ah entendi entendi então se colocasse por exemplo bactericida então é porque eu entrei no site para poder dar uma pesquisada realmente tem lá AB então AB é nada mais nada menos do que antibactéria ou antibacteriano que é a nomenclatura correta fora do Brasil é isso interessante então você falou que já tem algumas empresas que já estão pedindo assim eu sinceramente Kátia gostaria que isso fosse muito divulgado porque é um vidro que como eu te falei eu nunca vi esse vidro assim ao vivo mas pelo que a gente lê né ele passou por vários testes na Bulgária na Rússia né em vários ele está ainda aplicado em hospitais que já foi constatado que realmente ele é eficiente como você disse ele mata até 99,9% então ele praticamente mata tudo né mata todas as bactérias inclusive superbactérias né que eu vi também lá que ele também elimina superbactérias a questão das superbactérias ou das bactérias em si é bem interessante porque bom numa superfície a gente imagina ali que uma superfície inértil como um vidro seco sem umidade se você tiver uma pessoa espirrar e deixar bactérias nessa superfície depois de um tempo essas bactérias vão morrer vão sair de lá enfim não existe risco maior de contágio mas estudos mostram que essas bactérias podem sobreviver por até 16 semanas nessa superfície seca inanimada então se depois de 16 semanas alguém for lá colocar a mão nesse vidro que por exemplo um vidro comum ou uma outra superfície e tocar a boca ela vai ser contaminada agora o vidro antibactéria não ele auxilia nesse combate às infecções justamente porque nas superfícies onde tiver onde as bactérias encostarem onde for o vidro antibactéria antibactéria estiver utilizado não vai mais haver bactérias para que haja infecções cruzadas existe uma preocupação muito grande para evitar infecções cruzadas principalmente lá na Europa com certeza uma preocupação muito maior e por isso também a aplicação desse produto em vários hospitais demonstra essa preocupação toda no Brasil existe também uma preocupação mas é claro os recursos aqui as novidades e as tecnologias elas não andam ao mesmo passo das obras na Europa ou nos Estados Unidos como a gente sabe em todas as obras mas cada vez mais existe essa preocupação de se utilizar materiais que tenham essa ação ação bactericida e que evitem cada vez mais o contágio de outras bactérias porque não só com antibióticos você faz o tratamento para evitar o contágio dessas doenças então cada vez mais as pessoas estão fazendo uso de antibióticos e por isso que existem as superbactérias que nada mais são que as bactérias mais resistentes aos antibióticos então existe toda essa preocupação de na arquitetura hospitalar conseguir maneiras de se ter um ambiente cada vez mais limpo para que não ocorram as contaminações entre os próprios profissionais importante dizer que o vidro não faz milagres sozinho a maior causa de contaminação em hospitais é por falha de procedimento por exemplo não usei mão limpeza das mãos quando se se toca um paciente que está com uma doença e depois não é feita a limpeza correta das mãos e das superfícies mas a gente sabe que toda a ação humana ela está suscetível a falhas e é aí porque entra o vidro antibactéria como um aliado no combate às infecções por exemplo nas superfícies como paredes janelas visores box tampos de mesa onde se puder utilizar o vidro antibactéria evita-se essa contaminação sucessiva levando a bactéria de um lugar para o outro ele ajuda no combate às infecções hospitalares então ele é um bom ele é um grande aliado nesse combate às infecções hospitalares então vamos supor que naquela sala exista ali toda a parede envidraçada com um vidro antibactéria a pessoa está ali espirrou jogou ali as bactérias no vidro quanto tempo esse vidro demora para matar essas bactérias de 4 horas 99,9% das bactérias terão no vidro o que é a tecnologia que mata as bactérias ter aplicado no vidro é uma deposição de íons de prata com outros metais que são segredos industriais geralmente prata com outros materiais que são depositados na superfície do vidro na superfície mais interna do vidro e eles são você não consegue diferenciar visivelmente um vidro antibactéria do outro vidro comum porque a aparência dele é a mesma ele não perde a característica visual do vidro comum legal você ter falado de aparência então é o seguinte ele pode geralmente a gente vê nas fotos dos hospitais lá de fora ele sendo aplicado na parede como um envidraçamento de parede então ele pode ser pintado essa pintura tem que ser especial como que é feita essa pintura uma pintura frio mesmo para dar coloração em uma das superfícies do vidro e a outra superfície a que fica exposta é onde tem essa camada antibactéria então ele pode ser pintado ele pode ser laminado mas o vidro antibactéria não pode ser temperado porque se ele for levado ao forno de têmpera e chegar na temperatura de 600 e tantos graus celsius ele perde essa camada bactericida então esse é um porém do vidro que as aplicações dele você não pode utilizá-lo temperado somente laminado ou pintado aí precisa realmente estudar a melhor forma de aplicação do vidro para conseguir naquela aplicação utilizá-lo da melhor maneira possível então se eu for comprar esse vidro vamos supor vou comprar da AGC esse vidro ele vem para mim em color e essa camada bactericida é dos dois lados ou é só de um lado? só de um lado aí então vem formado para mim com selo uma etiqueta o lado que eu posso no caso pintar ou que ele vai ser laminado exatamente esse lado é identificado o lado antibactéria tá e aí quando logicamente então aí a empresa entra nessa questão de ensinar realmente o profissional a trabalhar porque a AGC não entrega esse vidro pintado ou ela entrega esse vidro pintado já da cor que o cara quiser? não hoje ela entrega ele no vidro em color e para beneficiar esse vidro tem que ser uma empresa especializada ou não ou a AGC entrega no caso um manual e aí qualquer um faz existe um manual de beneficamento dos vidros também dá para orientações conta-cote nome de limpeza mas basicamente o cuidado que se tem que ter em relação a esse vidro é o mesmo que se tem com vidros outros vidros especiais né por exemplo vidros refletivos que tem um coaching de um dos lados ou vidros que tem aquela ou vidros que tem aquela camada mais resistente né arriscos e tudo mais então você tem que ter um cuidado especial com esse lado porque no vidro a gente da fé é a mesma coisa você tem que identificar o lado e ter um cuidado maior para que no momento da pintura não esteja invertido isso mas todas essas informações são passadas sim para o processador que vier fazer o beneficamento do vidro existe algum produto de limpeza que possa danificar essa camada? Bom a recomendação é que a limpeza seja feita com água e detergente neutro justamente porque existem vários produtos de limpeza no mercado e cada dia lançam um produto mais forte que o outro então realmente fica difícil dizer o que pode e o que não pode porque até mesmo um produto tradicional às vezes ele sofre uma mudança na fórmula e se torna mais agressivo de um dia para o outro na sua formulação então basicamente água e detergente neutro já podem fazer a limpeza já são suficientes para fazer a limpeza do vidro porque comumente a limpeza de hospitais é pesada você vê assim até um pouco antes da nossa entrevista eu sempre converso com as meninas aqui antes da entrevista e elas estavam até falando que realmente que elas nunca tinham pensado nisso que quando você vai no hospital por exemplo ali tem toda hora você sempre vê uma pessoa limpando o chão mas você nunca vê ninguém limpando a parede o chão é muito limpo toda hora tem alguém ali realmente desinfetando o chão mas no caso assim eu entendo muito nessas partes a bactéria ela fica mais no chão ou mais na parede mais no ar ela fica mais no chão porque acaba caindo pela gravidade mesmo mas fica bastante na parede imagina um corredor que dá acesso a um elevador e dentro do próprio elevador tem aquele espelho que fica atrás imagina um local como esse ou uma recepção de um hospital onde várias pessoas estão lá espirando tossindo esperando atendimento tem as paredes elas acabam se estourando na parede então todas essas áreas ou a própria recepção de um hospital onde todo mundo coloca as mãos no balcão de recepção nas paredes próximas à recepção são locais em que a chance de se ter uma contaminação por bactérias é muito grande pelo grande número de pessoas que transitam e também pelo fato de elas encostarem nas paredes existe sim claro o chão tem muito mais bactérias mas as paredes tem também muitas bactérias sim e aí é que o vidro ajuda nessa questão porque além de ter a superfície com borosidade praticamente nula então é muito fácil de fazer a limpeza dele com um paninho você consegue passar na superfície toda não precisa não é como uma parede que tem rio em trânsito rio em trânsito rio em brunhuras que acumula sujeira ou bactérias o vidro ele já é mais fácil de limpar e com a ação antibactéria então mais fácil ainda porque a cada 24 horas ele vai ajudar a eliminar as bactérias que porventura sobreviverem e estiverem por ali então a instalação acaba sendo bem parecida com como se fosse de um vidro serigrafado por exemplo de um vidro pintado a frio só tem que ter essa atenção no lado que vai ser feita ali a pintura se caso for pintado se for colocado numa janela tem que também prestar atenção no lado no lado que fique mais propenso ali a bactéria por exemplo se tiver ali um quarto de um doente obviamente o lado que tem essa ação vai ficar pro lado do quarto e não do lado dos visitantes mas você pode por exemplo colocar divisores de vidro insulado ou colocar um vidro laminado com as duas faces antibactérias então depende realmente do projeto de como fazer a aplicação desse vidro mas por exemplo botos também dá pra fazer botos em castilhado de banho que também tenha segurança de caso de quebra ele vira não vai oferecer perigo de acidente pra ninguém e também vai ajudar na questão da limpeza da sepsia tem um vidro antibactéria por dois lados então realmente dá pra ter vários tipos de aplicação com o vidro apesar dele não poder ser temperado e assim eu sei que é complicado falar em questão de preços mas assim qual é a base de preços quanto ele é mais caro que um vidro vamos por um vidro incolor comum tem uma média uma ideia a gente sabe que é só uma ideia porque vidro depende de muitos detalhes pra poder chegar no preço final mas assim só porque a gente tem uma ideia desse é difícil realmente eu diria que é impossível te dar essa informação porque depende de aplicação de tipo de vidro não dá pra dar uma ideia é aplicar não dá depende do projeto do tipo de processamento que esse vidro vai sofrer da aplicação enfim é difícil mesmo não consigo te dar ideia não me desculpe agora sim eu acho que esse produto ele precisa ser muito bem divulgado porque a gente tem visto aí algumas pesquisas que falam que sei lá daqui 50 anos é capaz de a gente morrer tudo de bactéria devido a super bactérias que estão ficando já num estágio meio que de um certo descontrole porque as pessoas estão utilizando muito antibióticos então você acha que o futuro será que o nosso futuro vai ser viver em casas em vidraçadas com vidro antibactéria? olha eu acho que a tecnologia ela sempre está aí para para surpreender a gente e eliminar alguns problemas né enfim para ajudar a gente a ter uma vida melhor mais confortável como é saúde com certeza o vidro antibactéria ele vai ajudar nos próximos anos não só com construções de hospitais mas se a gente puder ter em casa na cozinha no banheiro esse vidro com certeza só vai trazer mais saúde para todo mundo que mora dentro da mesma casa né o vidro ele faz benefícios para todo mundo então isso é mais um produto de alta tecnologia que só traz mais conforto e só traz benefícios para as pessoas como um todo não só para hospitais né e como que está a divulgação desse produto qual tem sido a estratégia mesmo para poder lançar essa ideia no mercado brasileiro a AGC tem algumas ações voltadas para os profissionais mais do setor da arquitetura da saúde então a parte de divulgação eventos tem sido feito um trabalho justamente com esses profissionais também arquitetos e escritórios de arquitetura e engenharia especializados em projetos na área da saúde tem sido feito um trabalho nesse sentido também então basicamente a estratégia hoje é conscientizar os profissionais mais ligados na área da saúde mesmo então assim um arquiteto comum hoje que mexe com uma construção de casa normal provavelmente ele não tem ainda muitas informações sobre esse vidro não tem sim Gabriel existem existe o trabalho sendo feito também em revistas do setor você pode ver que tem anúncios tem matérias tem artigos que falam sobre o produto para que profissional que trabalha somente com vidros de uma maneira geral ele também tenha conhecimento desse produto que é o vidro antibactéria e a AGC a disposição para da poda e todo esse suporte técnico que for necessário para que o vidraceiro tenha esses maiores conhecimentos para conseguir utilizar esse produto em obras em que não necessariamente hospitais para que esse profissional consiga ter acesso ao produto e ter informações para que consiga explanar e vender o produto também é uma solução muito interessante e que vem de encontro com o presente no caso mas principalmente com o futuro do mundo como um todo porque eu tenho muitos parentes que trabalham na área da saúde e eles falam que realmente assim que não é muito espalhado na verdade mas eles falam que essas questões envolvendo bactérias elas são muito muito presentes na nossa vida e que a gente não percebe muito mas eles costumam até falar que talvez se o mundo acabar vai ser por causa das bactérias então a gente tem bastante trabalho a fazer vamos ver se a gente consegue viver mais uns 100 anos sem as bactérias controlando pelo menos mas o que a gente puder no sentido assim os profissionais de arquitetura o que eles puderem projetar para que os ambientes sejam mais fáceis de limpar acumular menos bactérias sujeiras enfim por isso que existem escritórios especializados na arquitetura da saúde existem vários cuidados em que desde o projeto se ele já for pensado de uma maneira para evitar a deposição o acúmulo de bactérias fungos e tudo mais então a arquitetura tem evoluído muito nos últimos anos e tudo mais ela tem evoluído muito e com certeza esses produtos novos estão aí para agregar nesses projetos para ter cada vez menos bactérias inimigas invisíveis do ser humano Kátia vamos supor então que eu queira aí estou com um cliente um arquiteto e eu vou propor essa ideia para ele para ele poder já estudando e aplicar isso nos seus projetos como que o vidraceiro faz eu ligo para você ligo direto para a GC como que a gente faz nessa questão de pelo menos começar uma negociação pode entrar pode entrar em contato com a GC pode entrar em contato comigo também no que eu puder auxiliar mas a gente vai indicar eu dou todo o auxílio que for necessário em relação a especificação do produto informações técnicas laudos testes realizados enfim toda essa parte eu dou todo o suporte e posso ajudar também no direcionamento da parte comercial de onde encontrar esse produto também de onde encontrar claro toda a parte comercial é realizada efetora pela GC mas eu posso ajudar nesse sentido também na verdade nós estamos estudando agora revestimento de parede um dos próximos cursos que o setor videiro vai lançar é justamente revestimento de parede com vidros porque a gente fica vendo por exemplo nos países europeus que eles costumam utilizar muito o revestimento de parede nas cozinhas e também um pouco nos banheiros mas na cozinha existem empresas lá fora especializadas em somente aplicar vidro na cozinha por essa questão pela questão justamente da higiene porque você consegue fazer uma placa maior sem a questão do rejunte dos frisos você consegue também personalizar esse vidro coisas que você não consegue fazer por exemplo na cerâmica na cerâmica normalmente é padrão padronizado então você consegue ali aplicar o desenho que você quer então a gente vai como eu estou falando eu sou um estudante dessa questão desse vidro porque eu também quero aplicar também quero integrar ele ao nosso curso como ele também faz parte de revestimento de parede então eu quero também entender mais sobre esse produto para poder realmente divulgar isso aí inclusive no nosso curso que nós iremos produzir aí em breve que joia com certeza uma das maiores aplicações dele é justamente com o revestimento de parede que é onde ficam enfim é um lugar que se tiver a deposição de bactérias na parede você pode ter contato e acabar infectando outras pessoas mas cozinhas é um lugar onde você tem muitas bactérias justamente por causa dos alimentos e tudo mais houve antibactérias para a cozinha ele é excelente sim que vai bem de encontro com essa tendência que é utilizar vidro pintado para revestimento de parede de cozinha de lavabo porque é lindo e higiênico é uma ótima Kátia diga aí alguma coisa que eu não te perguntei que você acha interessante falar fique à vontade Puxa Gabriel eu acho que a gente já conversou bastante um pouquinho sobre tudo e eu agradeço pela oportunidade de conversar aqui com você eu gosto bastante do seu trabalho como eu já falei anteriormente você é muito bacana para mim poder participar desse trabalho que você tem feito eu vi as outras entrevistas também eu acho que você está de parabéns pelo planeirismo de sempre bacana essa iniciativa e continue fazendo esse trabalho que sempre tem muitos assuntos bem interessantes e a gente aprende muito ouvindo todos os vídeos e tudo que você posta no seu site no seu web legal estou muito contente de poder ter participado obrigada eu não só estou contente como estou honrado fiquei muito feliz na verdade eu já conversei com alguns arquitetos que aí foram mordidos pela bactéria do vidro então assim eu já fiz alguns cursos já onde tinham bastante arquitetos mas assim normalmente o arquiteto ele se transforma no vidraceiro por revolta então eu estava conversando uma vez em São Paulo com um arquiteto ele falou assim eu tive tanta dor de cabeça com o vidro que eu resolvi virar vidraceiro e ele falou que estava feliz da vida que tinha se encontrado também no vidro mas ele entrou por uma necessidade por não encontrar um profissional que entendesse os trabalhos dele e tal mas você já começou desde o início mesmo ali já estagiando numa indústria vidreira então achei muito legal essa nossa conversa e assim espero que não acabe também sempre que eu tiver alguma dúvida eu vou te contactar aí de repente surgem outras pautas também que você queira falar como eu sempre digo como você é uma irmã nossa de vidro então a rádio também é sua e eu sempre estou mandando e-mail para o pessoal para pedir para eles realmente ideias de pautas porque quando eu comecei com o setor vidreiro eu fazia muitas coisas na minha cabeça sabe Cátia assim eu pensava acho que o vidraceiro está precisando disso e depois eu comecei a perceber que não que independente daquilo que eu queria colocar para eles eu também queria que eles me dessem que eles me dessem ideias de matérias e acabou sendo melhor justamente na rádio vidreira a nossa luta é justamente essa para que o vidraceiro ele se sinta dono da rádio e ele faça a programação ele fala eu quero saber sobre tal produto então garanto que muitos 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 vidraceiros não sabiam da existência desse vidro antibactéria e acredito que hoje já estão mais bem informados e vou deixar se você me permitir vou deixar os contatos da sua empresa da sua consultoria no site porque daí as pessoas vão procurar saber e entram em contato com a sua empresa e aí você divulga esse vidro que realmente é uma inovação e é uma questão de saúde e saúde pública mesmo é uma questão muito importante é a tecnologia sendo utilizada para a nossa saúde com certeza que já é Gabriel muito obrigada viu Kátia eu que agradeço muito obrigada e seja sempre bem vinda obrigado um abraço Gabriel tchau tchau bom então é isso aí você pode perceber aí como é importante bom primeiro ponto você viu que a Kátia nos disse aí pela visão do arquiteto o que um arquiteto espera de um vidraceiro o que um arquiteto espera de um profissional do vidro é isso é só você prestar atenção ela falou ali caso você não tenha prestar atenção você volta então o áudio e ouça de novo então ali já estão algumas receitinhas que vai melhorar muito o seu dia como eu contei também já a minha história eu nunca tive dificuldade com arquitetos eu sempre gostei de trabalhar com arquitetos então é muito importante que você também tome gosto em trabalhar com esse profissional porque isso é não por porque você é bonzinho não não porque isso dá dinheiro mesmo entendeu porque isso é rentável mesmo legal então mostra ali depois a Kátia falando como vidraceira né sobre as dificuldades do vidraceiro como que o vidraceiro tem que se portar tal e por último ela também aí acabou nos dando um bônus sobre o vidro antibactéria que é uma inovação no mercado é algo muito novo que chegou agora então sinta-se privilegiado porque você é um dos primeiros a saber sobre essa inovação que está aí presente no Brasil muito recente quase ninguém conhece ainda então de repente até nisso pode ser uma oportunidade para você ok então até terça-feira que vem lembrando que nós temos várias outras atividades no nosso site e é isso aí beleza mas terça-feira é obrigatório a sua presença legal conto com você aquele abraço meu nome é Gabriel Batista eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber aqui aqui o Vida na Veia beleza abraço o Vida na Veia 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 Obrigado.